A mente adquirida com base no medo, ela funciona como um parasita, ela suga a energia vital de seu hospedeiro. Só quando o parasita deixa o hospedeiro é que se manifesta a saúde plena, a sanidade integral, a capacidade de experienciar a vida real. A observação passiva funciona como uma vacina contra o parasita. Ao longo da história humana, homens e mulheres têm apontado para a observação de que a realidade, a ação correta, o amor e a comunhão, a quebra da ilusão de separatividade, só podem ser vivenciadas pelo indivíduo que transcendeu o fluxo do imaginal sensorial condicionado, que transcendeu a mente com base no medo. Lógico que, para o indivíduo que ainda acredita que é o conteúdo de sua mente, esse apontamento dos que são tidos por mestres lhe parece carente de toda a lógica. Enquanto o pensamento, que é sempre a carga de experiências passadas, adultera a percepção, no máximo, somente um fragmento da realidade, um limitado ponto de vista pode ser acessado. O que é, como é e não como o indivíduo pensa ser, não pode ser percebido. A observação passiva não reativa tem o poder de levar a mente adquirida a um lúcido colapso assistido, pois ela quebra a imatura identificação com o que é identificado no fluxo mecânico da mente, sendo que esse fluxo só é alimentado quando ocorre a imatura identificação. Quando o indivíduo não identifica prontamente o conteúdo do fluxo mental e emocional, se identificando assim com ele, torna-se o conteúdo desse fluxo e acaba alimentando-o com sua energia vital. A maioria dos locais por onde passamos para tentar superar a doença mental e emocional, aquilo que chamamos de pensamentose, sempre nos apresentaram conjuntos de condicionamentos com o propósito de possibilitar o evitar diário de algum condicionamento pontual. Todos esses lugares tinham como propósito primordial apenas o alcance de uma melhora na qualidade do pensar, e não um lúcido e assistido colapso total da mente condicionada. Eles buscavam apenas pelo ajustamento ao que a sociedade convencionou como normalidade. Se você não gostar da palavra colapso, pode usar uma palavra muito usada no terreno da espiritualidade, que é a palavra transcendência. Limitar-se a reprimir numa base diária algum tipo de padrão obsessivo compulsivo, uma insanidade pontualizada e se tornar normal, não produz a sanidade real. Não liberta o indivíduo da mente condicionada com base no medo. Não o capacita para a percepção da exata natureza de tudo o que é. Nesses locais por onde passamos, constatamos incontáveis indivíduos com duas ou três décadas de frequência assídua, sem que os mesmos tivessem alcançado a sanidade prometida por esses ambientes, sem terem superado o medo e seus cálculos autocentrados. Alguns até conseguiram uma aparente normalidade, mas não a integridade. Para que tal integridade se manifeste, as células cerebrais precisam ser depuradas de todo o conteúdo psicológico. Elas precisam ficar completamente silenciosas, puras, inocentes, do modo que eram em sua exata natureza, antes de receberem a carga do condicionamento parental, escolar, religioso, cultural. Quando as células cerebrais estão livres da adulteração do fluxo condicionado da mente, o indivíduo conhece o estado de bem-aventurança de sua exata natureza incondicionada. Quando colapsa a estrutura da mente adquirida, quando ocorre o cessar da mecanicidade de seu fluxo, uma qualidade desconhecida de silêncio se manifesta nas células cerebrais, uma ausência total de pensamentos, desejos, preferências, ondulações, sem ruído de qualquer tipo. Desse silêncio, um revigorante estado de relaxamento, sensibilidade e integração ocupam as células cerebrais. O pico da sanidade está na manifestação dessa qualidade incomunicável de ser. Nessa qualidade incomunicável de ser, nesse colapso da inquietude da mente, o indivíduo conhece o significado da serenidade, da bem-aventurança e de um êxtase inenarrável. O êxtase nada mais é do que ter a percepção da realidade fora dos condicionamentos, fora da adulteração do medo. Quando o exercício da observação passiva não-rativa alcança uma qualidade de maturidade, alcança o lúcido colapso no fluxo não solicitado da mente adquirida com base no medo. E desse colapso se manifesta uma incomunicável clareza, onde a mente alcança o mais elevado estado de consciência, consciência essa livre da dualidade, observador e coisa observada. Quando o indivíduo identifica os conteúdos da mente sem com eles se identificar, por não se identificar com tal conteúdo, nele se inicia um processo de desapego mental e emocional, através do qual seus conflitos começam a desaparecer, pois os conteúdos do mental e do emocional deixam de ter poder de governar sua ação. Do amadurecimento desse desapego, existe a possibilidade da cura do que convencionamos chamar de pensamentose. e depois de precisar de uma nota do que convencionamos, o que é feito no momento, e depois de não se identificar, e depois de não se identificar, e depois de não se identificar, temos que ver com um processo de desapego mental, temos que ver com um processo de desapego mental. Obrigado.